Item 5, processo 48.500, 61.97.2014.90 Recálculo da 4ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Em função da retificação do despacho 2.312 de 2015. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Resolução homologatória 19.20.2015 Homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo. E naquela ocasião as tarifas foram reajustadas em 15,23% E passaram a valer com valor reajustado a partir de 4 de julho de 2015. E o cálculo da revisão tarifária homologada na resolução 19.20 Foi detalhado pela SGT na nota técnica 168, de 26 de junho de 2015. Esse cálculo considerou a base de remuneração regulatória aprovada pela SFF por meio do despacho 23.12 de 2015. E pela nota técnica 108, de 15 de junho de 2016. A SFF recomendou retificar o despacho 23.12 em razão de inconsistência apontada no termo de notificação 59.2015 Referente ao cálculo da parcela do ICMS recuperável a ser aplicada na formação do banco de preços da concessionária. Em 17 de junho de 2016, então, a SFF com base na nota técnica publicou no Diário Oficial da União A retificação do despacho 23.2012 Que passou a vigorar nos termos que trago estabelecendo a nova base da Eletropaulo. A SGT, mediante a nota técnica 210, de 22 de julho de 2016, calculou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo Considerando o novo valor da base de remuneração regulatória da concessionária Publicada no Diário Oficial da União em 17 de junho de 2016. É o relatório. Procuradoria. Bom, a questão aqui é basicamente uma retificação de um cálculo de um resultado de uma revisão tarifária Eu não vejo aqui questão jurídica a ser dirimida, por isso eu entendo que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria Bom, o resultado da 4ª revisão tarifária da Eletropaulo, com vigência a partir de 4 de julho de 2015 Calculado pela SGT, considerando as alterações na base de remuneração regulatória É o resumido a seguir, ou seja, o posicionamento tarifário de 7,52 Ao se compararem, além dos custos a parcelar A e B contidos nas tarifas Os que foram acrescidos na revisão tarifária extraordinária Um componente T do fator X de menos 2,37 Um componente PD do fator X de 1,13 a ser aplicado no reajuste E as perdas conforme a tabela, ou seja, as perdas técnicas para o reajuste de 16,5,11 Para e não técnica, 8,49 sobre o mercado de baixa tensão E a tabela 2 apresenta alteração na receita requerida da Eletropaulo Decorrente da atualização da base de remuneração regulatória Os valores componentes T, PD do fator X e as perdas regulatórias Não são impactados pela atualização da base de remuneração Então nós temos aqui a diferença de receita requerida E destaca-se a seguir os itens da revisão tarifária da Eletropaulo Alterados em relação aos homologados na resolução 19 e 20 Ou seja, no que diz respeito a parcelar Os encargos setoriais aumentaram em R$ 25.800 Ou seja, o ajuste aqui na Eletropaulo Para uma empresa que tem uma receita Tem uma parcela de 1,701 É bem pequeno em função desse ajuste que foi promovido na base Então como você pode ver Os encargos setoriais aumentaram R$ 25.800 Em decorrência da alteração dos encargos de P&D De eficiência energética e de taxa de fiscalização E a SGT recomendou ainda que a taxa de fiscalização Recolhida pela Eletropaulo entre julho de 15 e junho de 16 O qual se baseou no valor homologado pela resolução 19 e 20 Não seja revisto Isso porque a diferença é de R$ 8.699 E pela mesma razão Essa diferença não deve ser considerada como um componente financeiro positivo A parcela B A base de remuneração líquida e a base de remuneração bruta Aumentaram respectivamente em R$ 10.838.000 E a base de remuneração bruta em R$ 9.996.000 O que majoraram a remuneração do capital em R$ 1.214.000 E a cota de reintegração regulatória em R$ 401.000 O aumento das anuidades de R$ 62.500 Decorre do incremento do ativo imobilizado em serviço Que influencia a base de anuidade regulatória Já as receitas recuperáveis foram impactadas em R$ 22.328 E a segunda SGT A alteração do resultado da quarta revisão tarifária periódica da Eletropaulo Implica reconhecer componente financeiro positivo A ser considerado no reajuste tarifário que vamos julgar hoje De R$ 1.718.000 Dos quais R$ 17.100.000 decorre do aumento da parcela A E R$ 1.700.000 resultante da majoração da parcela B É esse o efeito no processo que iremos julgar Então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.6197.2014.90 Voto por alterar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Eletropaulo Na forma da resolução anexa a fim de reposicionar a partir de 4 de julho de 2015 As tarifas da Eletropaulo em 7,52% Ao se compararem além do custo da parcela A e B contido nas tarifas Os que foram acrescidos na revisão tarifária extraordinária de 2015 mediante componente financeiro E determinar a inclusão no próximo processo tarifário da empresa Do componente financeiro de R$ 1.718.484,91 A preço de julho de 2015 a ser atualizado monetariamente para próximo reajuste É o voto Em discussão Quer dizer aqui como foi salientado É uma retificação realmente pouquíssima Impactante 0,01% no reposicionamento Que dá um efeito de pouco mais de 1 milhão e 700 anos Que é o financeiro que está sendo apurado aí nesse período Em votação Eu voto com o relator Eu também voto com o relator Também voto com o relator Em voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu Por alterar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo Na forma da resolução em anexo A fim de um reposicionar a partir de 4 de julho de 2015 As tarifas da Eletropaulo em 7,52 Em lugar dos 7,51 que havia sido homologado Ao se compararem além dos custos da parcela A e B contidos nas tarifas Os que foram acrescidos à revisão tarifária extraordinária RT de 2015 Mediante componente financeiro E determinar a inclusão no próximo processo tarifário da Eletropaulo Do componente financeiro de pouco mais de 1 milhão e 700 e 8 mil reais A preço de junho de 2015 A ser atualizado monetariamente para a data do próximo reajuste Próximo item .